Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca, eu vou continuar louvando o nosso Deus Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zeneste Rodrigues Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por que irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrada a demônios E hoje, consagrado ao Senhor Jesus, consagrado ao Senhor Jesus Ali, eu sempre falo e falo pra ele, quando eu entro na sala dele e olho pra aquela cadeira Eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação Irmãos, continuem oração por nós, continuem oração pelo nosso Brasil amado As promessas do Senhor irão se cumprir, o avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil E nós seremos celeiros de bênção pra outras nações, Dedé Eu creio, em nome de Jesus